A batida envolveu três carros, este Sandeiro, este Palio e este Corsa. O acidente ocorreu por volta das sete e meia da manhã desta quinta-feira, na Avenida Tupi, região norte da cidade, em frente a uma agência bancária. De acordo com populares, o Corsa saía de um estacionamento quando atingiu o Palio, que por sua vez atingiu o Sandeiro, que acabou indo parar na calçada. O carro era de propriedade de um segurança da agência, que tinha acabado de chegar para o trabalho. Apenas danos materiais foram registrados, já que ninguém ficou ferido no acidente.